Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o EGTW e desse vez mano eu tô aqui hoje no All Star Trek Defense Sim rapaziada, eu tô aqui hoje no All Star Trek Defense, é o seguinte mano, é o seguinte Também que hoje por que mano, hoje eu vou usar aí todos os novos personagens que saiu na atualização do All Star Trek Defense Mano, em um único deck só, que no caso aqui é composto por quem? É o Minato, o Freeza, o Zetsu né, o Natsu, o Gojo e a Buma né, só que a Buma não é nova Mas no caso aqui os 5 novos personagens que saiu aí no update do All Star Trek Defense, tá bom? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo, tá bom? E também me sigam nas redes sociais, tá? Que também é muito importante Entre no meu grupo do Discord e meu grupo do Roblox, então é isso daí, muito obrigado Então bora lá né rapaziada, vamos entrar ali numa partidinha do Story Mode né véi Uma partidinha aqui do Story Mode pra gente jogar aqui E se liga só, eu completei aqui ó, o último, o último Story Mode, se liga só, da esse montaria aqui né Eu não curti ele muito, não curti, falar a verdade, eu preferi o que mano? Eu preferi esse personagem aqui ó, o Cat ó, se liga só Eu preferi aqui o Cat ó, ó como é que o Cat é bonitinho Eu preferi o Cat do que ele, mas né, ver essa montaria aqui a gente vai usar ó Ó, a gente vai usar, então bora lá né velho, vamos escolher também aqui ó Vamos escolher isso daqui, vamos na última aqui vai, vamos na última, vamos lá Voltamos aqui rapaziada, hein mano? Eu te esqueci de botar pra gravar, mas se liga só Passou desacelerado aqui ó, 72 de HP Beleza, vou deixar bater, eu coloquei o Minato aqui pra segurar um pouquinho mano Meu Minato já tá levando 74, se liga só mano Ele tá dando 200 de damage mano, 200 de damage pra colocar o Minato Tem que aproveitar rapaziada, usar o Minato logo Porque certamente aí, esse Minato, eles vão diminuir, tá bom? Eles vão aumentar tipo, o preço dele Vai acontecer um montão de coisa com esse Minato Vocês vão ver aí depois, se liga só Eles vão aumentar bastante o preço dele aqui Vai deixar tipo, pra colocar uns 2 mil mano Vocês vão ver, vocês vão ver Porque assim, esse Minato aí tá muito roubado velho Tá muito, muito roubado Faz aí, valeu o nome de 6 estrelas Só que assim mano, a rapaziada Lá do Ocetor Airface, depois vocês vão ver mano Próxima atualização aí, deve ganhar um nerf Esse daqui ó, esse personagem Alguma coisa assim mano, vai aumentar o preço Eles vão fazer alguma coisa pro personagem aí Pra ele ficar razoável Vocês vão ver mano, vocês vão ver Mano, você já viu ó, tá deixar o tipo, o personagem OP Tipo, o Mihawk, o Mihawk era bom Tipo, era barato de colocar até Aí agora tá 4k e 200 Então né, então Então bora lá né rapaziada Os personagem de acelerar tá vindo aqui Eu acho que eu vou colocar a Bulma aqui pra ir farmando Por enquanto, vamos colocar ela aqui ó Vamos colocar ali aqui ó, pra ir farmando Eita, não tô conseguindo colocar ela Deixa eu pegar ela de novo aí Coloquei a Bulma ali pra ir farmando Vou clicar nela aqui que já já a gente dá O upgrade aí nela Acho que o Minato ali vai dar conta Vai Minato Vai Minato, vou dar um next aqui Na real vou upar o Minato ali Porque eu tenho que upar um pouquinho o Minato E esse personagem tá vindo com 100 de vida Meu Deus Nossa, 100 de vida eu não percebi Calma que eu vou colocar o Minato subindo aqui atrás né Vamos lá Minato, mata alguém Minato Vamos lá, eu preciso de 500 de modem Minato Se o Minato não matar alguém ali eu perco Se o Minato não matar alguém ali eu perco Perdi Perdi, 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 perdi Vai Minato, vai, 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 vai Já era Já era Nossa Nossa Ai, 2 de vida 2 de vida rapaziada 2 de vida Meu Deus Caraca, 2 de vida mano Será que a gente venceu ainda? Vamos colocar ele aqui ó Vou colocar ele aqui ó Natsu aqui agora Natsu também é muito open rapaziada Ele deixa pegando fogo E isso já ajuda bastante velho Eu poderia ter colocado Natsu logo de começo Em vez do Minato né velho Porque o Minato ali o complicado dele É esse tempo de ataque dele aí no início tá Só que depois fica muito, muito bom pra usar ele Mas caraca, meu torre tá com 2 de vida mano 2 de vida Será que a gente consegue vencer isso daqui mano? Será, será, será? Agora aqui tá muito de boa rapaziada Se liga só Dei upgrade 2 nele aqui Ele tá dando 538 de damage Tempo de ataque 5 e range 27 Então assim, mano Tá muito top ele Já vou ficar skipando Ih, tá vindo personagem ali Que eu não queria que viesse né Os aéreos Caraca, os aéreos tá vindo forte Mas a gente vai colocar aqui hein O nosso grandioso aqui Personagem Frieza mano Eu vou colocar acho que ele Aqui mano ó Não sei Calma aí que eu tô precisando Em uma área aqui boa Pra ele pegar velho Acho que eu vou colocar ele aqui ó Vou colocar ele aqui Vamos fazer ele focar ali O último Vamos dar os upgrade nele aqui Que ele precisa um pouco de upgrade né E tá de boa Vamos fazer ele focar ali Ó beleza Tá focando o last Então ele vai focar O personagem dessa direção aqui Vai lá Boa Eu coloquei ele meio torto Era pra ter colocado ele mais reto Mas eu sou Meio, meu torto assim mesmo Aí eu coloquei ele assim Mas tá Tá de boa aí Tá passando vários personagens aqui Mas eu acho que o meu Natsu dá conta velho Eu na real vou até o par aqui um pouco Vou até o par aqui um pouco Com medo desses personagens passarem Caraca os regenerados vindo aqui já Beleza Por enquanto aqui tá de boa velho Por enquanto aqui tá de boa Vou dar uns mil aqui de upgrade Fazer ele só uma testes daqui E eu faço ele focar ali o last aqui ó Beleza Fiz ele focar o last Agora vai focar os personagens nessa direção E mano Olha o dano desse personagem 884 rapaz E se liga só O próximo dano que ele vai dar Mais 747 mano É muito roubado ele Ó o Zerio não pode passar E o Zerio já morreu Não O Zerio ainda tá lá atrás Vou dar um upgrade aqui Que dá 600 E vou upar aqui O Minato aqui Pro level máximo Beleza Minato aqui já tá level máximo Ih caraca Ele tem que focar o Fish aqui agora né Vem Ele tem que focar o Fish aqui ó Porque eu botei ele meio torto Ele tá pegando até ali atrás mano Mas caraca Você ligou só rapaziada Minato atacando a cada 3 segundos E olha o damage dele É 1627 Ele tá muito roubado velho Muito roubado Isso daqui agora ficou muito mais fácil velho Com esses novos personagens Tá o Freeza aqui O Freeza vai conseguir matar esses personagens aqui Muito de boa E depois que eu coloquei o Minato ali Já era rapaziada Já era Já era Já era Já era Já era A gente consegue vencer isso daqui muito de boa Agora esse Aere aqui que não quer morrer Beleza Acabou morrendo já Esse Cloner aqui já tá vindo com bastante vida Mas vai morrer ali E eu vou fazer o que? Eu vou upar aqui A minha Bulma Vou deixar ela ali no upgrade bom Tá? O Minato aqui vai dar conta disso tudo Porque o Minato tá muito roubado Muito OP Tá E aqui por enquanto o Freeza vai dando uns daninhos básicos Aqui nesses personagens Até os regenerados aqui Ó mano É meio complicado Tá vindo o Clone Mas tudo tá de boa Porque eu vou colocar esse personagem aqui mano Colocar o Godinho aqui mano Vamos Vamos Deixa eu tirar ele daqui da minha mão Vamos Dar um Dar um skipado aqui do Wave E vamos colocar o Tabuma aqui E vamos dar upgrade aqui nessa Bulma Beleza Deu upgrade aqui na Bulma Vamos fazer o que? Eu já coloquei o Natsu Já coloquei o Minato Já coloquei o Freeza ali Que o Freeza não pode deixar esse aéreo passar Boa E agora falta eu colocar o que? Falta eu colocar o Zetsu também E O O Gojo mano Então vamos fazer assim Vamos colocar o Gojo por aqui ó Deixa eu ver mano A área boa pra ele Eu vou colocar ele aqui Pra ficar um pouco longe ali Mas na real Eu acho que eu vou deixar ele aqui velho Eu vou deixar ele aqui Junto com o Minato Que se alguma coisa acontecer Eu uso a habilidade dele Né A habilidade dele aí Vai ajudar a gente bastante Vamos esquipar um pouquinho a Wave ali A gente vai ganhar uns 2 mil Demone E fica muito sussa Muito de boa E se liga só mano Eu tô precisando de colocar o Natsu Bem aqui velho Porque esse Natsu Ele deixa pegando fogo E isso é muito bom É uma coisa muito muito boa E por enquanto que eu vou pra esse daqui ó Vou pra o Gojo aqui Que eu preciso dele um pouquinho mais né No level assim superior Vamos dizer assim E mano Com o Minato aqui Já era mano Com o Minato aqui Acabou velho Vamos pôr um pouquinho ele ali ó Que eu quero deixar ele no máximo Só pra deixar pegando fogo Todos esses personagens aqui Pra gente não se preocupar Muito com eles Mano Esses novos personagens Tá muito roubado Agora eu vou colocar o Zetsu aqui ó Só pra colocar ele aqui mesmo O Zetsu tá vindo Se liga só mano Minha torre ainda tem 2 de vida velho 2 de vida Mano Você tem noção Que eu só tô esquipando a wave Ó um monte de personagens Que tá vindo Eu só tô esquipando a wave mano The next wave Tá tipo muito de boa Vamos fazer ele focar ali O Mano Complicado Agora que eu fiz ele focar ali né E ele tinha que focar Mais ou menos Essa trajetória Ali velho Hum Complicou um pouquinho hein Complicou um pouquinho Ele tá focando os personagens Lá do outro lado Tá Esses daqui eu vou esquipar E vou fazer o que Vou colocar outro Minato Eu acho Acho que eu vou colocar outro Minato Vou colocar o Minato Aqui ó Colocar outro Minato aqui Vou dar o upgrade aqui No Minato Até no máximo E eu quero upar um pouquinho Esse Freezer velho Vamos upar um pouquinho Esse Freezer aqui E mano Não tem como velho Eu queria que ele focasse Aqueles aéreos ali Mas ele acabou focando Lá dos outros lados Então vamos deixar ele pegando aqui ó Essa área Porque se liga só Ele tá dando 600 e pouco Aqui tem 900 Ó beleza Ele focou um pouco aqui Isso vai ajudar a gente bastante Mas se liga só mano Tá vindo muito regenerativo aqui Tá vindo o Clone O Boss aqui já tá vindo Quanto de vida? 134 mil de vida Eu acho que tá de boa velho Por enquanto aí ó Tá de boa E se liga só mano Eu não vou vender nada Eu poderia vender alguma coisa Mas eu não vou vender Tipo nada E o Freezer aqui também Tá dando um daninho ali Ó 13 mil de vida Será que a gente vai perder? Eu acho que ainda A gente ainda perde mano Eu acho que a gente ainda perde Ou não velho É porque eu não tenho Carinha do Buff Então fica meio difícil Eu pensar assim Se a gente vai perder Ou não Entendeu? Fica um pouco complicado E será que a gente Perde ou não? Aí Esse é o caso Mas a gente tem um carinha aqui Que deixa pegando fogo Isso é bastante roubado Que aí A gente já consegue Um pouco Tem um Cloner Vindo com 27 mil de vida Tem Boss aí Então eu acho que vai ser Meio complicado Se a gente tivesse um carinha Do Buff aqui Talvez no lugar da Bulma ali Ou talvez no lugar Desses Edson aqui Que eu nem usei ele direito Só coloquei um aqui Só pra gente falar que usou Eu achei que a gente tinha Muitas chances de vencer Isso daqui Tá mano Tipo muito Muito de boa Vocês podem ver que eu Esquipei todas as Wave Na real mano A gente vai vencer Isso daqui Se pá Se pá A gente vende Não Vem 17 mil de vida Ah não Eu acho que não Mas vou dar um Vou dar um domínio Aqui em tudo Só pra paralisar Esses personagens Que tá aqui Só pra dar um Pause aqui Nesses personagens Acho que o Cloner Ele já explodiu Acho que o Cloner Explodiu E se liga só mano Nossa De boaça Nossa Caraca Sem o carinha do Buff Rapaziada E só falta quem Só falta o Boss Caraca mano Agora o complicado Aqui é o que É saber se a gente Vai vencer do Boss 98 mil de vida 98 mil de vida Eu vou vender aquele Freeze E vou upar aqui Nesse Minato Que o Minato Não Eu tenho que upar Esse Minato Eu vou ter que vender Esse personagem Vou botar outro Minato Vamos colocar aqui Upar o Minato E se liga só A vida dele 47 mil de vida Vamos ver se tem que Comparar aqui Tem que comparar Vamos usar o Domínio E GG Rapaziada Caraca A gente venceu A última Do Story Mode Sem o carinha do Buff E só com os novos Personais da atualização Do All Star Trek Defense E a gente Simplesmente Venceu Então é isso foi o vídeo Espero que o mundo tenha gostado E isso daí Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau